6, aí cheguei aqui, paramos aqui numa cidadezinha, na cidade, estamos aqui, estou indo aqui, estou com a mesma roupa de ontem, a mesma roupa do outro vídeo, porque onde só botei essa roupa para gravar, aí eu já vim com essa roupa, porque essa roupa é bem confortável, bem confortável. Já cheguei aqui na roça, cheguei aqui na roça, aqui a casinha, casa não, barraco, tudo de madeira, cheguei a visão para vocês, mostrei para vocês aí, cheguei em paz, graças a Deus, já cheguei aqui, não olha a bagunça, porque aqui é uma verdadeira bagunça mesmo, casa de roça, não tem nada muito organizado, não tem nada muito, não tem nada bonitinho, É tudo simplesinho, gente, ó, mas aqui é na roça, aí ó, aí o cachorro, quem gosta, quem diz que está com saudade de ver ele, aqui ele, estou com a mesma roupa, porque eu botei aquele, para gravar aquele vídeo, aí já vim para aqui, aí ó, as coisas, já está botando só para a galinha, Os animais estão aí, sei que chegamos em paz, graças a Deus, gente, tudo no improviso ainda, tudo ainda, mas a gente não sabe o que vai acontecer, se a gente vai ficar nesse aqui, ou se vai, não sabe não como é que vai acontecer não, Mas é isso, gente, eu vim aqui falar com vocês, que eu fiz, eu gravei uma parte lá, não vindo, eu estava lá, a gente estava comprando a ração, e aí ó, a injeção dos bichos, comprou a injeção, comprou, depois a gente passou, comprou algumas coisas para trazer para aqui, porque aqui não tem nada, a gente tem que trazer tudo de lá, que a gente vem uma vez ou outra aqui, Eu mesmo nunca mais estive aqui, aí a gente comprou isso aqui, ó, comprou biscoito, biscoito, meu marido gosta muito desse, 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 pro milho, cebola, e sardinha, sardinha, ó, Aqui é milho e eviga, aí bota no arroz, faz aqui a gororobazinha aí, gente, ai, aqui é o que, meu Deus, aqui é, ali botou comida para ela, elas estão comendo, o outro já pulou ali, aí estão comendo, come, 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 come Aqui estão os patos, bebendo água, olha, ali estão tirando água do poço para dar para o bicho, aqui estão muito quente, muito quente, só muito quente é voltar, Muito só quente Demais, gente Só a banana Essa bananeira aqui, esse pé de bananeira Ficou aí, teve que tirar Porque começou a Amarelar as bananas Tá quente, quente Não tô aguentando com aqui Aqui fora Pé de cana Aqui é Pé de empim que nasceu aí Olha, gente Essas plantinhas Que acho que é do deserto Ai, tá no assunto Aí, ó Não são lindas Não sei como é que chama essa planta, não Eu não entendo nada de planta Tá nascendo mais, ó Tá ficando bonitinho Ficando fazendo, formando um jardizinho Aqui a banana Deu antes do tempo, ó Porque por causa do sol Por causa do sol Aí a bichinha deu, ó Começou a amarelar E o bicho começou a comer Aí o marido pegou e tirou Aí, gente Eu ia finalizar Mas vim mostrar aqui ele limpando Lavando, ó Vamos lavar, tirar o limo Pra depois colocar uma água limpa E a gente veio dali, ó Aí, estamos aqui Cachorro fica Venha, nego Venha É limão, gente É muito Vou pegar aqui, ó Aqui eu tô segurando o celular E pegando Mas é gostoso demais aqui Porque é só mata, ó Mata Pé de limão Grande, gente Aí no chão, ó Pegando aqui, ó Estamos aqui no balde Pra baixo Aí pra dentro Também tem mais, ó Pés Esse aqui tá carregado Cheio, gente Cheio Porque Não sei se eu vou dar zoom aqui, né Não sei se eu vou dar zoom Tá vendo aí? Olha o tamanho dos limões Esse daí tá maduro Tão vendo aí? Tamanho dos limões Já tá parecendo que é laranja, ó Parece que é tangelina Esse lá Carregadão